Música 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 E ai E ai E ai Música Oh 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 Ilígio bem falabo de menina Mais bonita canarita Ou que entra puta chita Tipo de menina Música Que encontra dentro festa Muta boa Boa d'água, montou mas calquidola Oh la 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 Oh tchica 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 No país cinema Profilme sem dilema Tudo está corrido, não tem nenhum problema Vamos morir para cá dessa vida Vira que eu vejo que eu vou ter Gata para seba, outra vida Dispose de cinema no país e casa No dedo, não faça de papas O que pariu, vai de patiante e de patras Sim, mas isso é baita Mogi, sangue, melange com Mogi, sangue, melange com Are you waiting for love? Am I on girl, you only girl Are you waiting for love? Am I on girl, you only girl Are you waiting for love? Am I on girl, you only girl Are you waiting for love? Am I on girl, you only girl O que elas te vão pôr testas Tô livrando não tava zifera Também na minha cama, não gosta de fumar Não sei que a costa de que o sabor que não dá amor pra corra cor E pra mim, e pra pôr, e pra pôr, e pra mim Abre e chupa, mexe e vira Puta costa, puta costa Oh la la la, oh sexy senhorita Fando-me em namar, man, 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 buca Tras que se da fruta e calmo, já sexy Sobra-ba-ba-bal, meu menino original Oh, é bom falar mais devagar Si ama Pablo Escobar Dique na minha fé, e minha mae, com me gaté um problema Lolita bonita, bruta, 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 bruta Tên dilema, pipulhé l'amor, montare babu porra, porra Montare babu porra, porra Are you waiting for love? I'm your girl, your only girl Are you waiting for love? I'm your girl, your only girl Are you waiting for love? I'm your girl, your only girl I'm your girl, you're only girl I'm your girl, you're only girl I just wanna be the one you love, the one you respect I'm your girl, you're only girl I'm your girl, you're only girl Are you waiting for love? I'm your girl, your only girl Are you waiting for love? I'm your girl, your only girl Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, oh, no, no, no Ah, ah, ah